Fala aí galera do YouTube, beleza? Vou entrar nessa sala aqui, só vou arrumar minhas bags aqui que tá ridícula pra carai Fala sério, vou deixar a Sky nisso aqui mesmo Aqui eu vou soltar a minha VIP E aqui a gente vai soltar a famosa M16 É, vamos de M16 Vamos lá Tipo, minha tela tinha bugado a outra hora ali, sei lá o que aconteceu Porque a tela deu a bugada master, tá ligado? O cara já plantou lá na porra da... Da... Ah, que merda, eu só tô com granada, eu já perdi a bag Ô merda de flash Deixa eu lascar, mano Ô isso, mano Headshot 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 Logo o primeiro kill Headshot no cara aqui Não tô acostumado a jogar de M16 Quer dizer, de M4 Não com essa, mas com a VIP eu já acostumei já Bom, eu só vou puxar a VIP se alguém puxar a VIP no time de lá, entendeu? Eu não sei nem o que eu tô fazendo com essa M9 aqui, mas de boa É Já puxaram o VIP, então eu posso puxar minha VIP depois Mas eu não tô muito afim, não Ih, meu monitor tá bugando, mano E é isso que tem nego vindo pra cá já É, mano, meu mouse tá ruim pra caralho Opa, pegamos mais um ali, ó Olha, olha isso Ô louco, mano, só depois que tá os passos, só Só depois que tá os passos, só Só os passinhos, eu falei Ô louco, mano, só os passos Ai, meu ping 34, tá ótimo, mano Melhor do que 100 Que cacetada, né Bom, até agora eu não vi VIP lá do outro lado, lá Roja Com certeza rampa Se ele não mata, é o mato Ah, ela puxou VIP, mano, tá fudido Tá fudido, vamos lá Não queria jogar de VIP, mas beleza, mano Já que puxou a porra da VIP, eu vou puxar também Se é assim que funciona a parada, mano Olha, mano, não vem ninguém, caralho Qual que é a sensibilidade dessa porra Tá ótimo Sai, filho Tô mais em silêncio pra me tá escutando aqui o jogo, beleza Tá muito baixo o som do jogo, eu não tô escutando direito Porra Como que uma flash vai cegar você Mano Como que a flash cega você no meio da smoke Mas que merda, velho Nossa, se lascar Se lascar, mano Não tem como isso Meu ping tá 32, não sei porquê No crossfire, mas de boa Sempre passa alguém ali Às vezes Estou sem colete, mano Tem uns caras ali, mano Ih, o cara até saiu da sala, mano Depois que levou o headshot, o cara saiu da sala Que cocô E você foi todo mundo? O cara até saiu da sala, que lixo Ah, o cara saiu da sala Mano Deu um HS varado no maluco O maluco vazou da sala Puta que pariu Que cocô, mano Não aguenta O cara não aguenta Se lascar O cara não aguenta Jogar, mano O cara vai E vaza da sala Que lixo Que lixo Não aguenta morrer, caralho Ó, já tem nego aqui Já, mano Toma Sou o Ace 7-1 Por causa de pin De nome só Caramba De tosse Tosse Caramba Deixa ele descer Deixa ele descer Deixa ele descer O cara achou Que se dá de esperto O cara quis dar de esperto Eu virei de costa Na flecha do maluco Ali Já era, mano Desci o peão Ali no cara O time tá ganhando Feio aqui Ó O cara dá um double kill Aqui, ó Se quiser O cara que vim lá Dá um double Na gente aqui Vamos ajudar o cara Aqui Que o maluco tá Tá Me parece Está de Roger Tipo Um vai travando O outro Outro Headshot Varado Ah Tava Outro Headshot Varado Cadê o cara? Só nos Headshot Varado Dois Headshot Varado Só que um Foi ouro Um foi ouro Tipo ouro E ouro Já acerta na jaca Do cara Sem querer Tipo Eu joguei a granada No chão Tirei a metade Do meu HP Nessa granada Tem cabimento Uma coisa Dessa O cara Tá aqui Em cima Aqui, ó Ele desceu Ele desceu Escutei É Não deu pra matar Não deu pra matar Nossa Tá muito fácil Isso aqui, mano Muito fácil Memo, mano Meu Deus do céu E olha só Que faz duas semanas Uma semana Vai fazer uma semana Que eu não jogo Crossfire Jonap Peguei a K47 Aqui Já descobrimos Onde o cara Tá O cara Vai dar um kick Ali E aí Toma Trocar de arma Também um pouco Porque senão O cara vai ficar De quequezinho O cara Você tá Tira 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 VIP Tira VIP Você tá De VIP O cara Tá de Hulk Lá, mano Arma Verdinha Lá, tá ligado O merda O merda De granada Que como Eu matei um cinco estrelas Ali Foi só cinco estrelinhas O cara O cara vai falar O cara vai falar Se eu tô de rock Desativa essa porra Seu merda Com certeza vai ter Sniper ali Agora E os caras Tá tudo vazando Mano Ixi O bagulho Tá louco Aqui pro lado Dos caras O bagulho Tá bem Sinistro Aqui Mano Nossa Dedei legal Ali Pra matar o cara Eu vi o cara Ali Ele tava pulando Morreu Ele tava pulando Ali Que nem um retardado Ai Caralho Eu vi o cara Pulando Que nem um retardado Eu falei Caralho Que aquilo lá Mano Eixa Maria Se tirou 20 HP Do cara 14 Barra 2 Por que sempre No último round Eu morro Mano Que desgraça Só no último round Né Interessante Muito interessante Isso Último round Eu tá morrendo Vai que o cara Tá sem HP Mano Vai que o cara Tá sem HP Deixa eu ganhar não É Eu perdi o Ace Esse é Maria Vai que eu perdi o Ace Mano Deixa eu não Que esse moleque Ativou o Hack Olha ele que me matou Foi Morreu Desativou o C4 Ganhamos Ganhamos Como eu disse Sempre no último round Eu morro Né Interessante Isso aí Muito interessante Mas é isso aí Mais um gameplay De Crossfire E a L aí Pra vocês Falou Pra vocês Se inscrevam No canal Espero que tenham gostado Do vídeo E amanhã Far Cry 4 Falou Pra vocês Fui Tchau Obrigado.